Vinho, vai! Obrigado! Aí! Continua o giro, espelha, espelha tudo! Espelha, espelha, neguinho, espelha! Não para, não desliga! Continua a briga! Continua a briga, o eleição! Continua! Vira de frente! De frente, neguinho! Vem! De frente! Continua a briga! Não perde posição, irmão! Não perde posição! É final, caralho! O teu quadril tem que continuar mexendo, negu! Teu quadril! Mexe o quadril! Joga tudo para lá! Ele não vai sair mais daí! Tem que mexer o quadril, negu! Mexe o quadril, neguinho! Tá na frente, Yuri! Tem que mexer o quadril, mano! Defende aí! Yuri, você tem a calma! Ele tem a pressa! Você tá ganhando! Você tá ganhando! 4 a 0! Você não vai perder! Isso! Vai mexendo o quadril! Vai girando o quadril! Deixa o copo de vir com o copo colado no seu peito! Senão ele vai começar a fugir o quadril para botar de meio! Aí sai assim de velho, fora! Isso! Isso! Desfez! Desfez! E volta lá pra frente, não! Deixa o copo de vir com o copo 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 com o cop Você não pode perder isso aí, aí o tempo todo. É final, time na luta. Você tem pra ser campeão, vamos? Não desliga, não desliga na luta, hein. Atenção, os dois braços dele tá por baixo. Tem que mexer o quadril, teu quadril tem que mexer, né? Por dentro aí, teu quadril tem que girar por dentro disso aí. Lembra aqui ali que tem a prece, Yuri, você tem a calma, entendeu? Era de acorbação, você tá controlando, você tá ganhando. Nós vamos perder posição, não pode perder posição. Continua, continua, isso aí, isso aí. Continua, neguinho, continua. Tem que desfazer, tem que desfazer. Teu quadril tem que descer, teu quadril tem que descer, neguinho. Teu quadril tem que continuar vindo. Dá o quadril tudo pra mim. Joga a direita, a perna direita pra cima. Joga pra lá, joga pra lá, neguinho. Joga pra lá, joga pra lá, neguinho. Vai embora, vai embora pra lá. Vai, vai embora, vai embora. Vai, tem que jogar. Acredita, porra. Vai, 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 vai. Isso, vai. Continua, neguinho. Continua, neguinho. Atenção, hein. Atenção, hein. Vai. Pega, neguinho, pega. Pega, neguinho. Pega, neguinho. Tem que pegar, mano. Vai. Vai no campo. Fora, meu nego. A gente tá na Na frente, hein, Guilherme. ...e dividir entre o Peixe e a mesma central. Mantei, emprego. Mantei, emprego. Vai. Atenção, tá no final. Mantei, emprego forte aí, Vinílio, Mudei. Pulando só pro joelho, tá bom? É isso aí. Tá na frente. Ai. Matei, matei, pessoal. Matei, matei, matei. Vai querer sair com você pra fora, pra ver a dois. Perdei, por ideia, Rapalete. Deixa só ir na alta. Boa, vai saindo, tá excelente, tá baixinho. Boa, não, 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 fica aí, fica aí, não sobe não, porra. Ele vai girar nas tuas costas de novo. Olha o espelho, olha o espelho, olha o espelho, hein. É a última, bota a verdade, o tempo todo na posição, concentrado, pegada forte. É isso aí. Parou. De novo, rebola. Vai você nas costas, bora, bora. Volta, bora. De frente, de frente, joga no pé de novo. Afasta tudo, joga no pé, estoura a pegada dele, estoura a pegada. Isso, vai na dele, vai nas costas dele. Vamos, vamos, joga nas costas dele. Vamos pra dele. Arruma no pé de novo então, arruma no pé de novo, arruma lá. Deita. Deita, neguinho, deita. Deita, deita, deita. Joga de leg drag pra lá. Joga o leg drag pra lá pra tu sair nas costas de novo. Tô deitado. Traz ele pra cima, nego. Traz ele pra cima ou joga de leg drag pra sair nas costas. Tô deitado. Tô deitado. Tô deitado. Tô deitado. Tô deitado. Pode ir lá. Vai, porra. Tô deitado. Tô deitado. Tô deitado. Vai lá, nego. Vai lá, nego. Arranca a pegada e vai lá. Final, cara. Arranca e vai. Arranca e vai. Isso, vai. Isso. Pode ir. Pode ir, filhão. Vai embora. Vai feliz. Vai no seu pé, caminhando. Vai com os nossos dedos. Se vocês soltarem o meu dinheiro, não solta por nada. Tem que arrancar. Gira. Juta, porra. Aí, ó. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Isso. Vai. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Continua. Deu só a vontade, gente. De novo, Wellington. De novo. Olímpio. 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 De novo. Ele vai querer tentar finalizar o Yuri. Fica ligado, americano. Três minutos, Yuri. Três, Wellington. Três, Wellington. Pode ir, filho. Pode ir, filho. Vai, Wellington. Pode ir, cara. Três e meio pra acabar, Wilson. Pode ir, neguinho. Pode ir, meu. Acredita, porra. Mete a mão e vai. 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 Vem em cima. 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 Ajusta a pegada. Ajusta a tua mão. Ajusta a tua mão. Ajusta a tua mão. Tem nada. Tem nada, tem nada, neguinho. Tem nada. Isso. Tem nada. Isso. Tem nada. Isso aí. Encaixou. Encaixou, neguinho. Olha, são dois. Tem que ir, porra. Deixa ali, não. Deixa ali, não. Vamos pra vocês. Ons cinquenta, neguinho. Uns 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 cinquenta, neguinho. Vai ficar te travando aí, ele não vai lutar mais, porra. Ele não vai lutar, ele não vai lutar, Welson, bora, bora, neguinho, bora, moleque Ele não vai lutar, neguinho, ele não vai lutar, bora, luta, porra, luta, joga pra frente, caralho Um e meio, neguinho, um e meio, Welson, bora, desfaz Ele não vai lutar, caralho, ele não vai lutar e vai ficar parado, luta, cara, vai, joga pra frente, continua lutando Não para, não para Bora, mano, bora, agora, do de que, quem tava por baixo era de azul, quem tava por baixo era de azul Tem que ir no dele, Welson, tem que ir no dele, Welson, americana é no dele, americana pra pegar, neguinho Bora, neguinho, tem que passar caro montado, tem que passar caro montado, tem que passar caro montado Vai, tem que dar o bot, é só o bot agora É só o bot A mão de vaga, a mão de vaga A mão de vaga, a mão de vaga A mão de vaga, a porra, tá perdendo Vai, dá, dá Pode ir, vai embora Vai Vai na mão Vai na mão Olha, são 20 20, ué 20, vai 20, neguinho, 20, neguinho 20, neguinho 20, neguinho Segundo E o campeão da categoria O que eu mais conheço do que eu tenho é caralho O que eu faço é caralho E o que eu tenho é erratto E o que eu vou dar editar Por que eu não tenho é qual A maior parte do que eu agradeço E o que eu vou dar A melhor parte do que eu tenho é A melhor parte do que eu tenho é Obrigado.